Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês bem rapidinho a minha unha do dia. Vou tentar, sempre tá fazendo esse videozinho pra mostrar pra vocês o que eu tô usando, se eu tô seguindo a tendência ou não. Ai, minha câmera deu tchute aqui, gente. Se eu tô seguindo a tendência ou não, tá? Eu juntei três tendências, que é as cores cítricas, florescentes, essas cores mais vibrantes, que tá se usando muito agora no verão. Utilizei as francesinhas coloridas, que também tem se usado bastante. E nesse dedo aqui, utilizando essa pintura, né, com esmaltes diferentes. Só que eu fiz, tentei fazer umas oncinhas aqui, não deu muito certo, mas o final, o resultado final, ficou bem legal. Então, o desenho não ficou idêntico, né, é lógico, que foi o mesmo que fiz. Mas, assim, deu um destaque maior nas minhas unhas. Então, eu vim mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, tchau!